You look so much with the CT player Vamo ver o que vem por ai Vamo ver calcou o meu rank Yeah, good luck dude AKzinha, carai Tem, 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 tem Master Guardian 1 Não da pra ver o rank dos inimigos, porra Pra saber aqui qual eu tava jogando, velho Ah lá, o Quick Rank é esse aqui